Ai, ai, hoje tá um dia muito bonito pra comer uma panquequinha. Ô, Tio Cló, tá demorando muito no banho aí, hein? Não, não, eu tava fazendo outra coisa, mas eu já terminei já. Você já terminou? Então, ó, eu fiz uma listinha aqui que o senhor precisa comprar no mercado pra nós. É, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pro senhor, porque o senhor não sabe muito bem, lei direito, né? Ó, estrogoboff, que é frango, creme de leite, ketchup e maionese. Tá entendendo? Não, desculpa. Não. Ketchup no estrogoboff, parça. Você acha que estrogoboff não faz com ketchup, não? O molho? Cara, é, quem que evita de colocar ketchup no estrogoboff? Uma vez eu comi isso daí, eu vomitei, parça, eu vi tudo fora, meu amigo. Meu Deus do céu, você não sabia disso? Não, eu nem... O que foi isso aqui? Você viu isso? Passou um bagulho aqui na minha frente, aqui, ó. Deve ser seus olhos. Deve ser, deve ser meu nariz, né, que passou na frente da minha cara. É, você nem viu seu nariz pulando. É, então, o negócio é o seguinte, traz um pouquinho de batata palha, traz um pouquinho de, ó, traz uma coquinha geladinha pra nós, um guaranazinho, que a Karina gosta de tomar um guaranazinho também. Acorda aí, velho, Coroco. A lista tá aqui, ó. Leva tudo que tem aqui, ó, traz tudo aqui, ó. Tá vendo? Papel, toalha, traz tudo aí, ó. Duas notas de cem, por quê? Pro senhor pagar. Ah. Pro senhor não esquecer o dinheiro em casa, entendeu? Ah, então tá bom, estou indo. É, vai lá então, viu? Toma cuidado, hein. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma lá. O que que o senhor tá fazendo? Hum, ah, se cuida. Oxe, tá me beijando, seu velho Coroco? Sai daqui, ó. Oxe, o que que é isso? Ele fechou, ele fechou a porta na minha cara? Cala a boca, vai! Deitando no chão! Deitando no chão! Deitando no chão! Meu Deus do céu, o que que é isso? Colombo, 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 tom, 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 tom. Tá, choque do céu, o quê? Passa toda a grana, passa toda a grana. Que grana? Passa toda a grana! Deitando no chão, deitando no chão, eu vou atirar. Meu Deus do céu. Eu vou atirar, eu vou atirar. Corre, fecha, fecha, fecha tudo. Eu tô entrando o quarto errado, tô entrando o tio Kraut. O que que tem aqui? Não tem nenhuma arma aqui, o que que é isso? Como que é que o quarto dele não tem uma pistolinha? Não tem nenhuma coisa? Eu vou fugir, eu vou fugir, eu vou fugir, eu tô dormindo. O bicho, ele não vai vir aqui não. Pera aí, um, dois, três e... Acorda, garoto! Vai! Acorda! Tô batido, tô batido! Ai, onde é que eu tô? Cala a boca, vai! Pegou toda a arma, pega toda a grana que tem, vai! Que grana? Faz o produto que eu vou te bater. Vou dar uma coronhada. Pera aí, acho que eu te conheço, hein? Você não viu coisa de lugar nenhum? Vai, pega tudo, pega tudo! O quê? Você faz aquela série lá, casa de pastel. Oi! Porque tava dando sem perguntar alguma coisa, moleque! Meu Deus do céu, sai daqui! Cala a boca! Poxa, tá na mesma coisa! Meu Deus do céu! Tá se trancando! Tá se trancando, ué? Nunca! Pera da mãe! Nunca, 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 nunca! Vai, toma, seu feno do pai! O quê? E da mãe também? Olha, eu não queria falar nada não, mas eu tenho que te bater. O quê? Toma a coronhada, vai! Toma, toma, toma! Meu Deus do céu, mãe! Vai, cadê o dinheiro? Cadê a joia? Cadê as coisas? Você já tá imaginando a casa errada, né? Cala a boca, moleque! Deita no seu cabelo, deixa eu levantar! Cala a boca! Oxi! Aquele não é casa de rico, não! Cala a sua boca! Cala a sua boca! Aquele que tá falando... Senhor! Eu sou trabalhador! Cala a boca! Cala a boca! Eu sou trabalhador! Senhor! Aquele velho, era o quê seu? É meu tio! É o tio Claudio! Você não tem tio! Você não tem! Eu dei tio observando! Você tem só uma menina que fica com você! Ah, minha namorada? Minha prima? Aquele ali é o sargento coronel, tio Claudio? Vem aqui pro canto! Vem pro canto! Vem pro canto! Por quê? Porque assim... Tá achando ruim, hein? Quer tomar um tiro na cabeça? Não, 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 não! Ah, eu achei que queria! Você tá muito folgadinho, hein? Não, eu sou não! Eu tô com o dedo! Cadê a sorte? Tio Claudio? Por que você tá escondendo? Te amo! Ah, tio Claudio, que saudade de estar com você! O cara invadiu aqui e me algemou e me bateu e me deu coronhada! Ah, mas eu não vi ninguém! Tava aqui, ó! Olha aqui, ó! Essa parede aqui! Oi, que parede? Atrás de você! Eita a polícia! A polícia? Ah, foi o que chamei! Ah, que bom! Nossa, ele me agrediu e falou que cadê o dinheiro? Só que não tem dinheiro nenhum aqui em casa! Ah, eu esqueci o que você tava falando! Diz que não tinha ninguém, eu não vi ninguém! Mas tem gente sim! Tentaram aqui me assaltar, me coisar aqui, me bater! Por que o senhor voltou? Não trouxe as compras? Eu trouxe esse negócio aqui porque a porta tava fechada! Mano, ó! Você tem que... É, eu agora tô com medo do senhor! Não pode ir no mercado de novo! Porque eu... Ah, é que... Ah! Eu fiz o que tinha minha coé aqui em casa, por isso que eu voltei sem as compras! Por causa disso? É, é, ué! Por quê? Toma, filho! Toma, moleque! Vai! Toma! Toma, seu véio! Você é louca? Atirando no sargento coronel da polícia? Esse eu tirei na perna dela, eu devo estar mancando. Tô mancando, tô mancando. O senhor delegado, esse é muito bom de tiro, hein? Não, não. O resto foi na jaqueta dela. Toma você na sua perna, vai! Toma! 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 Toma, tio Claudio! Toma! Toma, vem na paulada! Você não está na paulada! Você não está na paulada! Oxi! O que é isso? Tio Claudio, assim que você... Assim que você responde uma ocorrência? Que ocorrência? Ah, não! Assim que você pega os bandidos, é? Assim que eu pego os bandidos! É, assim que eu pego os bandidos! O bagulho é louco! Você colocou uma paulada nela? Não, bagulho é na paulada, é na paulada! O que? O que? O que? O que? Vem, entra para dentro! Vai que está perigoso aí fora! Vem, rápido! Como é que eu vou escorregar aqui sem querer? Ah, eu escorreguei sem querer! Puxa! Tio Claudio está louco! Maluco, chapado! Cala a boca, moleque! Vai! Cala a boca! Meu Deus do céu! Deita no chão que eu estou de fuzil! Deita no chão que eu estou de fuzil! Vou te pistolar, hein! O que? Eu vou acabar com você! Eu vou acabar com você! Não tem como pisolar de fuzil! O que você chama aquele velho? O que você chama aquele velho? Eu não chamei, não! Cala a boca! Cala a boca! Ninguém está perguntando nada para você! Você está louco? Preciso pensar em alguma coisa! Preciso pensar em alguma coisa! O que é, vizinho? Toma, moleque! Vai! Por que você está chupando a baba? Tá! Cala a sua boca! Cala a sua boca! Meu Deus do céu! Ah, voltei! Eu esqueci minha coxinha de dar sorte! Você não viu o bicho passando aí, não? O bandido? Que bicho! Eu estava prestando isso aí! Eu vou ser deitado aí! Eu vou ser uma lagartixa! O bicho estava na minha tira! Não estou de buraco no chão aí de tiro aí! Caramba! Esse formigo invadiu cedo! Que formigo o quê? O que é? Marca de tiro! É cupim? Tiro! Que tiro? Piu! Pum! Tô uma bomba! O que foi isso? Eu não sei nós! Estou escutando coisa! Pinhom! Piu! O que é isso? Não! 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 Um barulho de celular! A gente precisa ligar para a Karina! Toma, tio Claudio! Para você ficar ligeiro! Ai! Cadê sua filha, hein? Que filha? A Karina! Qual dela? Como assim? Qual dela? Qual delas, ué? Que as minhas filhas estão falando? A Karina! A Karina! Isso! Fala direito! Seu menino burro! Não! Mas é Karina o nome dela! Claro que não! Eu botei o nome dela de Katrina! Porque quando a mãe dela... Para você ficar ligeiro! Eu vou lá para a cozinha! Que velho louco! Sabe nem o que está falando aí! Sabe de nada! Deixa eu pegar aqui! E terminar de comer aqui! Hum! Esse lanchinho aqui está muito bom, hein! Nossa! Está gostoso! Um creminho de amendoim! Toma, moleque! Vai! Toma! 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 O Claudio está fugindo! O que está acontecendo ali? Meu Deus do céu! Eu não vou subir! Ele fechou a porta! É melhor eu não subir não! Eu vou descer devagarzinho! Para ninguém ver que eu estou aqui! E... Vá, Toma! Vai! Sobe! Pode subir! Sai fora! Meu Deus do céu! Pode subir! Vai! Sai, moço! Não quero subir! Vai! Sobe logo! Vai agora! Oh, moço! Isso é muito cheiroso! Sobe! Senão eu vou ter que estourar a sua cara! O quê? Vou trocar aí embaixo aí! Oh! Tio Claudio! Tio Claudio! Você está aí, meu menino? Você acha bem espertinho, né, moleque? Entra! Como você fez isso? Entra, vai! Entra para onde? Entra que eu vou abrir para você ficar perto com o seu tio, tá? Será que você nem está com arma dessa vez? Vai! Pode ficar perto dele aí! Ô, Tio Claudio! Não está armada, não! Toma! Entra! Toma! Fute quebrar na pancada! Que cavalo que é isso daí? Cavalo? Que cavalo doido! Calma aí! Fica parado que eu vou tirar uma foto! Vou tirar uma foto! Como assim? Tirar uma foto? Não, você tirou esse cavalo louco! Cavalo? Tá louco? Tio Claudio! O que você está... Você está fazendo o quê, Tio Claudio? Acho que o bicho não está bem não, meu Deus do céu! Olha aqui! Da primeira vez não deu certo! Mas agora dá! Então toma a bomba aí! Ai, meu Deus do céu, Tio Claudio! Vai explodir! Nossa! Ai, meu Deus! Eu estou morrendo! Ai, Tio Claudio! Por que você não está falando nada, seu menino? Você está mudo! Você está mudo, Tio Claudio! Vou te... Ah, está engasgado? Acho que deve estar engasgado, né? Você está me ouvindo? Toma aqui, seu moleque! Toma! Desengasou? Eu gravei! Eu gravei um vídeo! Você vai ver! Você vai ver que é engraçado! Um vídeo? Como assim um vídeo? Eu vou mandar no WhatsApp da sua prima, beleza? Ué, mas ela manda para o meu direto, ué! Ah, mas eu não tenho o seu! Vou mandar no seu Instagram, beleza? Ah, beleza! Então, o bicho está com uma bomba aqui, menor! E ficou muito bravo com nós aqui, hein? Oi, ficou? É! Eu vou escutar você fazendo um barulho de carro! Eu acho que ele está roubando o seu carro, Tio Claudio! O quê? O meu carro? Isso! Olha o seu carro lá, Tio Claudio! Meu Deus do céu! Tchau! Fela da mãe! Hahaha! Volta aqui! Tio Claudio, seu carro! Tio Claudio! Relaxa! Não importa o meu carro, ó! Eu vou começar a gravar você e você corre e pula, beleza? Fica pulando! Vem de minha direção! Vem de minha direção! Calma aí! Me salva aqui de novo! Eu vou ultrapensar aqui! Eita, Tio Claudio! Esse bicho está ruim, hein? Você está ruim, hein, bicho? O que você está fazendo nessas filmagens aí, Tio Claudio? Tá! Oxi! Tio Claudio! Tio Claudio! O que está acontecendo, Tio Claudio? Que engraçado! Que engraçado! Oxi! Você está bem, mano? Olha o cavalo pulando! Cavalo! Não tem cavalo nenhum aqui não, doido! Peixe! Calma aí! Fica pulando que eu vou gravar de novo, que está muito engraçado! Oxi! Está loucão, Tio Claudio? Eu estou normal! Eu estou normal aqui, ó! Oxi! Será que ele está bêbado? Meu Deus do céu, Tio Claudio está bêbado! Ô, Tio Claudio, eu vou botar para casa! Eu vou ligar para a Karina! Oxi! Vou ligar para ela aqui para ver o que está acontecendo! Não vai ficar assim, não! Oxi! Como você subiu tão rápido, seu moleque? Oxi! Está passando mal ainda, ó! Bota o seu isqueiro aqui dentro aqui, ó! Vem cá! Nossa! Que engraçado! Ai, meu Deus! Eu estou morrendo de rir! Você não tem mais isqueiro aí, não? Pode esquentar nós? Ah! Eu tenho isqueiro aqui! Bom, mas eu vou te mostrar, beleza? Eu vou montar um WhatsApp dentro de sua primeira vez, que vai ser mais fácil! Tá, mas cadê ela primeiro? Eu não sei, mas vai estar engraçado! Como vai estar engraçado? Que engraçado o quê, ô! Eu achei que cavalo maneiro! Eu não sei como você fez isso, mas está maneiro! Eu queria fazer de novo! Eu não estou fazendo nada! Que louco! Vou deitar aqui! Vai! Vai almoçar! Vai fazer alguma coisa! O cavalo abudando o cavalo! Ai, deixa eu dormir aqui, Tio Claudio! Porque eu já não estou aguentando mais, não! Esse negócio, essa história de cavalo aí, não quero saber não! Oi! Oiii! 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 Você sumiu no cavalo! Tá doido! Eu tenho uma ótima notícia para falar para você, Marquinhos! Como assim? Você viu que eu fiz uns dreadzinhos no cabelo? Eu vou tirar a minha lente de contato para sempre! Como assim? Você lembra? O senhor nem é colorido? Oiii! Oh meu Deus! Lente de contato! Lembra? Que tipo, eu em vez de usar óculos, eu botei uma lente permanente no olho! Nem tem como, menina! Tem sim! O médico disse! Aí eu agora enxergo uma bem! Só que aí eu fui lá na clínica hoje e aí você não sabe! Não sei! Eu vou poder ter, tipo, os olhos enxergar para sempre só com uma cirurgia! O que? Arrancar a pupila do olho! Vai tirar seu olho para fora o buguelo todo? É! Aí ele falou que eu vou enxergar tudo! Tudo? Tudo! Se eu tirar? Raio X? É! Visão? Aham! De raio? É! Laser? Meu, eu também quero! Mas só pode quem usa lente permanente, ele disse! Eu uso também! Mentira! Olha aqui meu olho! Aqui ó! A bolinha dele, o buguelo do olho! Mas isso não tem nada a ver com... Tá vendo? Isso não tem nada a ver! Tem! Tudo a ver! Tem não! Tem! Eu estou falando! Mas eu estou muito feliz que eu vou poder enxergar tudo agora! Só que tipo assim, vai ser meio estranho porque vai ficar um buraco no meu olho! Vai ficar o quê? Um buraco! Porque vai tirar esse negócio branco, sabe? Vai? É! Vai ficar preto o olho? Vai ficar tipo assim, um buraco! Oxi! Não estou entendendo não! Tipo, eu tenho aqui meus dois olhos, né? Certo! Mas só que eles são uma bolinha, né? Certo! Então se eu tirar eles e com um buraco, né? Errado! Então eu vou tirar eles! Sim! Para me enxergar melhor! O médico falou! Ele autorizou isso? É! Ele que deu a dica! Ele é maluco? Ele falou que eu vou enxergar, meu filho! Isso! Mas você já enxerga, minha filha! Mas eu quero enxergar sem a lente! Porque às vezes... Mas é permanente? Por que você vai mudar? Porque... Sim! Eu quero! Você quer? Sim! Ai meu Deus do céu! E agora que eu faço contigo? E se der errado você perder o seu olho e cair no chão? Mas óbvio que vai cair no chão! Ele falou que vai ficar guardado num pote! O quê? O seu olho? É! Aí eu tava pensando em pôr desse lado da cama! Você vai tirar o seu olho pra dormir? Não! Eu vou tirar o olho pra sempre! Você não tá entendendo? Tipo minha avó quando tira a dentadura? Pra dormir? Só que eu vou tirar o olho pra sempre! E você vai enxergar como? Eu vou enxergar! Tipo ele falou que vai colocar um negócio lá no buraco do meu olho e eu vou enxergar tudo! A câmera? É! Acho que é tipo isso! Meu Deus do céu! E se aqueceu? Sim! E eu vou fazer isso daí amanhã? Não vou fazer nada! Vou! Abre a porta! Vai ficar presa! Não vou! Você não vai sair daí não! Oxi! Que mata é essa aqui dentro de casa? Oxi! Oxi menina! Como você saiu lá de cima? Pela janela né burro! Você viu o matagal ali? Eu vi! Agora tá crescendo o mato na escada! É! Tá perigoso viu? Tá muito! Não pode ficar moscando não que o mato tá forte! E aí o que você pretende fazer hoje a noite? Você falou que assaltaram você? Sim! Entrou um ladrão aqui na casa de pastel! Nossa que horrível! Levou o carro do seu pai e o dinheiro do meu! Meu Deus! Meu Deus! Que horror! Uns um milhão! Um milhão! Nossa! Que pouquinho! Pouquinho! Juntava há uma semana já! Gente! Que dó! É! Mó dó! Achei pouco! Pouco é? Não! Quer dizer! Achei muito! Ah tá! Pensei que tava ajudando o ladrão aí você! Nunca! Pera aí! Seu bolso tá cheio de dinheiro aí! Ele tá? Tá! Deixa eu dar uma olhadinha! Ah não! Ele não tá não! Deixa eu ver aqui! Ah! É o dinheiro da consulta que eu fui falar fazer! Consulta? É! Ah! Se for assim tudo bem então né! É que eu acabei de chegar de lá sabe! Ah! Sei! É! É! Isso! É! É! Aham! Então! Bora? Deitar? Vamos! Ai meu Deus! Cadê seu pai? Aquele velho coroco! Ah! Ele tá por aí no rolê da vida! Rolê da vida? Rolê internacional? Oxi! Doido essa menina! Vou deitar aqui também! O que é isso?